A novidade é a errada E eu não sei E viver sem esse amor É uma longa tortura Eu prefiro morrer Na terra A que se faz, a que se paga Pois pensei que estou pagando E eu sei A minha amada Meu Deus Eu preocupo a todo mundo Pra que ama meu amor Eu não sei E não tem querer Por nada O seu nome Traz o meu pensamento E eu sou para mim Eu a chamava de felicidade Meu amor Quero que te fale da reza Meu Deus Que ela volte, por favor O céu voltei É do seu pensamento E eu sou para ninguém É um sofrimento Eu a chamava de felicidade Meu amor Quero que te fale da reza Meu Deus Que ela volte, por favor Eu a chamava de felicidade Meu amor Quero que te fale da reza Meu Deus Que ela volte, por favor Eu a chamava de felicidade Meu amor Quero que te fale da reza Meu Deus Que ela volte, por favor